E aí abençoado e abençoada do canal aí, viajando com o Kiko Boneses, estão sempre presentes aí no canal Mais um vídeo que você vai viajar mais eu, é, vamos lá viajar mais eu, junto comigo O pessoal pediu, o Kiko faz um vídeo à noite, então fica meio difícil às vezes à noite, mas eu vou fazer um vídeo agora Nós vamos pegar uma chuva, uma chuva, você quer ver? Então tá, por enquanto não tá chovendo, mas vai chover Aqui vai chover Bora, bora ver essa chuva aí E aí galera, é, observem aí Pra vocês verem, ó Tá escurecendo lá no horizonte E nós vai pegar a chuva E chuva de com força É Já tava relampiando Aqueles lados lá E aí já requer um pouco mais de cuidado, né A pista ainda tá seca aqui, ó Mas daqui um pouco já vai pegar Bastante chuva Ah, você não identificou onde é que nós estamos Não identificou ainda Vai tentando ver aí Você é daqui? Ah, você é daqui? Ou lembra quando viajava por aqui Vou até mais um pouco pra frente ali, ó Pega um pouco que vocês vão ver as placas Tem um atacadão na chegada aí É, pra facilitar a vida de vocês Então estamos na rodovia Presidente Dutra Ainda, né? Que daqui um pouquinho a gente já vai sair fora dela Não estamos muito longe aí de sair fora da Dutra E eu quero sair ainda hoje Com certeza Não tá muito longe Só que o lado que eu vou pegar aí fora da Dutra Eu tô vendo que eu vou pegar bastante chuva Bastante chuva mesmo Aí, ó Tão vendo ali? Entrada pra Penedo Resende aí na frente Deixa eu sair pra cá Pra não Não atrapalhar o rapaz aí Que quer entrar 25, 46, Megaspace É gabinão, né? Fechou Vamos ver se já dá pra mim entrar Ó lá O caminhão ficou pequenininho lá no espelho Pronto Vamos ultrapassar aqui também Que tá me dando condições Mais um Megaspace aí, ó 460 Mesma cavalaria do camaleão aí Limite de município em Itatiaia e Resende Então, Itatiaia ficou no retrovisor E aí pra frente A Jurema já terminou de falar aí, ó Você tá na região de Resende Tá vendo? Aconteceu alguma coisa ali, ó Cuidado aí, amigo Cuidado aí Cuidado aí Aí a pista já começou a ficar molhada Ó, nossa, perdeu O mínimo rodopeu bateu a lateral na proteção Mais dois automóveis parados Eu não sei que o outro tá amassado do outro lado, né? Carrão da hora Excessivo O que que saiu agora aí? Nossa Show de bola, né? O Fábio tem um Meu amigo Fábio Lá de Chaxim Maquinão, né? É, galera Quase cansada, hein? Agora são 18 horas É 18 horas e 43 minutos Temperatura em 23 graus, hein? Aí ele de novo, ó Civic Ficou bem bandidão mesmo Essa traseira dele, ó Aí sim, né? Aqueles LEDs o cara enxerga de longe, ó Eu tenho uma luz de LED pra neblina também Até vou ligar E ela fica bem vermelha na parte traseira, né? Vou ligar ela lá atrás, já Pronto Já vai pra quem tá vindo lá atrás Também consegue ver Farolete ligado Já vamos deixar pronta, aí, ó Quico, para de reclamar com a chuva Não, com a chuva não tem nada contra a chuva Eu adoro chuva Não tá louco A chuva é ouro É água Eu tenho que me incomodar com o camaleão mesmo Que ele não gosta de ficar limpo Parece que ele gosta de ficar sujo Só que daí eu não me aguento Eu pego Um baldinho com água ali E vou dar o trato, né? Dar um brilho nele Fica mais bonito, né? Presente a mão Ó, Volta Redonda a 40 km Eu vou passar aí o primeiro acesso de Volta Redonda Vou pegar lá pelo contorno Que é mais fácil, né? Pra passar aí Já fizeram o contorno Que é pra passar por fora da cidade E aí nós saímos fora da Da Dutra Pessoal, eu ouvi uma pergunta ali Por que que não botou outro cano do outro lado Mas não tem como botar, galera Fica muito baixo daí Que tem o catalisador ali a quadrado E outra Tem que fazer uma gambiarra Que daí Um cano vai ficar sem silenciador Não pode? Tem que ter o silenciador Ah, mexeu no silenciador Botou o cano Perde a garantia Não tem nada a ver Ele continua com o silenciador normal Só foi colocado um acessório Mas não mexe na parte original do caminhão, não Fica com o silenciador igual Eu mesmo não quero caminhão barulhento O pessoal pediu pra Pra gravar o ronco do diretão Ele não é um cano direto, galera É só uma estética mesmo É só pra Pra ficar pra bonito ali Mas ele tá sendo usado Normal Passa pelo silenciador Sai o ronquinho Normal E os ouvidos agradecem, né Eu como não gosto de barulho Não sou muito fã de barulho, né Aqui no rádio Eu já fecho o squash dele Quer ver? Já me incomoda com esse barulhinho aqui, ó No rádio Quem é que aguenta? Não, não Aí eu fecho o squash dele Não baixa o volume Só fecho o squash, né Só tira o chiado Se alguém chamar o volume tá Normal A frequência tá certa Certinho Mudei a posição aqui também Não sei se vocês notaram Botei a jurema bem pro canto aqui Passei o tacógrafo Que era do lugar do rádio Passei pra cá Posição dos reloginhos Passei pra cima do tacógrafo Ficou tudo junto aqui, ó E ficou o rádio e o frequencímetro lá Lá de lá Pronto Ah, mas não tem o PTT O PTT tá aqui, ó Olha que vai Conectado aqui, ó Uma extensão O PTT E começou a engrossar o caldo Ah, credo Vamos ligar o desembaciador do retrovisor aqui também Pra não ficar embaçado o vidro Agora aqui vai ficar, né Um pouco Mais normal Vamos manter um pouco mais de distância agora, né Mais longe aí Melhor Vamos ver como é que tá o movimento da rodovia Se tem alguma coisa Rádio 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 O motorista de automóvel pode doar 30 centavos do troco da tarifa Para isso é só apertar o botão A contribuição é encaminhada diretamente para o Instituto Ayrton Senna Que fica responsável pela gestão dos projetos educacionais implementados em redes públicas de ensino do país É a CCR Nova Adulta e o grupo CCR colaborando para que crianças e jovens possam desenvolver seu potencial A sua melhor direção Faltam 11 para 7 O tráfego agora na Via Dutra A mais importante rodovia do país Grande São Paulo Em ponto de alagamento na pista marginal, quilômetro 229 Já em São Paulo, acesso da marginal para a via local Está interditado por conta do alagamento a 2 quilômetros de lentidão 227 ao 229 Já em São Paulo, na marginal, o 204 ao 206 Guarulhos Sentido São Paulo com tráfego lento Vale do Paraíba O sentido Rio 146, São José dos Campos, lentidão Sentido São Paulo, tráfego livre Sul Fluminense Entre Recende, Paracambi, não há lentidão Baixada Fluminense O sentido Rio 190 ao 185, Nova Iguaçu, lentidão O sentido Rio 181 ao 179, expressa sentido Rio Tem lentidão Não tem acidente na Via Dutra agora Essa boa viagem, faltam 10 para 7 CCRFM, 107,5, Nova Dutra A sua viagem com segurança Esportes No placar da rodada deste domingo a gente começa com o resultado do jogo que abriu a quarta rodada do Campeonato Paulista Na Arena Barueri, o Oeste perdeu por 5 a 1 da Ferroviária Ainda hoje jogam Corinthians e Santos, Água Santa e Ituano, RB Bragantino e Palmeiras e Guarani e Santo André E para fechar a rodada, amanhã jogam Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol e o São Paulo recebe o Novo Horizonte Pela quinta rodada do Campeonato Carioca foram duas partidas realizadas Madureira e Bangu terminaram em 0 a 0 no estádio Conselheiro Galvão No Maracanã, o Fluminense perdeu para o Boa Vista por 1 a 0 Hoje, às 4 da tarde, jogam Botafogo e Vasco no Engenhão E amanhã tem Macaé e Cabo Friense, Volta Redonda e Portuguesa Carioca e Resende e Flamengo No vôlei feminino, o Sesc Rio levou o Tetra Campeonato da Copa Brasil ao vencer o Praia Clube por 3 sets a 1 Com parciais de 18-25, 25-21, 25-23 e 25-23 Pela Superliga Masculina, o Cruzeiro superou o Contagem também por 3 sets a 1 Com parciais de 25-15, 23-25, 25-17 e 28-28 Na divisão de acesso à Superliga, o São José Vôlei voltou a jogar fora de casa Mas sem pontuar O time do Vale do Paraíba perdeu para o UPS Brasília por 3 sets a 0 Com parciais de 27-25, 25-21 e 25-14 CCRFM 107,5 Nova Dutra A sua viagem com segurança Shows musicais Tensas bem atrás Exposições Espetáculos de dança Vai a algum evento legal? Então siga pela Via Dutra Após uma temporada de sucesso no Sesc Ipiranga O espetáculo ex-gordo volta em cartaz em 2020 na oficina cultural Oswald de Andrade A temporada acontece entre os dias 3 e 18 de fevereiro Às segundas e terças, cerca às 8 horas Com entrada gratuita A peça aborda a gordofobia e a busca pela identidade A partir de uma montagem otimista que coloca o espectador dentro da cena O ex-gordo vive isolado do 48º andar de um arranha-céu E convida um grupo de atores para encenar semanalmente Uma espécie de psicodrama em que ele seria a figura central da história Por meio do teatro, ele inventa várias figuras que marcam a sua memória Esperando um dia encontrar sua verdadeira identidade e reintegrar-se na sociedade A oficina cultural Oswald de Andrade fica na rua 3.363 No Bom Retiro, região central de São Paulo Os ingressos grandes são distribuídos uma hora antes do espetáculo Chegada a São Paulo em 2020, 250 anos O show é o meu ponto nesta quarta-feira às 4 da tarde Para apresentar o show Eternas Canções Márcio, de 45 anos, se tornou um fenômeno junto ao público Em especial da terceira idade Seu repertório é baseado em canções das décadas de 1940 e 1950, a chamada Era de Ouro do Rádio, com músicas de Ângela Maria, Calvin Feixoto, Orlando Silva e Lopesinho Rodrigues. Nesse espetáculo, Márcio Gomes promove uma interatividade com a plateia, escolhe três cantores e três cantoras para que ele interprete o sucesso com sua voz de barítono. Os ingressos estão à venda nas bilheterias do Imperata, que fica na Rua Dias da Cruz, no Meier, Zona Norte do Rio de Janeiro. O acesso ao local é feito pelo quilômetro 163 da Via Dutra. Em tempos tão indendiatistas, que valorizam descartável e instantâneo, o espetáculo Vaga Luz propõe o mergulho do universo da memória. Com a estreia marcada para o dia 6 de fevereiro, às 9h30 da noite, no Espaço Cênico do SESC Pompeia, em São Paulo, a peça segue em temporada até o dia 1º de março, com sessões às quintas, às sextas e aos sábados, às 9h30 da noite, e aos domingos, às 6h30 da noite. Na peça, um casal narra pequenos fragmentos de histórias e situações diversas, momentos vividos ou ouvidos, que são acontecimentos de outrora e poderiam ser considerados banais ou sem nenhuma importância. Aquilo que ficou, sabe-se lá porquê, de alguma forma, nos preenche. Assim, vai se crescendo um caminho para a investigação da memória e do esquecimento. O que guardamos nós ao longo da vida? Como a memória se desfaz? Vaga Luz! Segue em cartaz até o dia 1º de março. O Espaço Cênico do SESC Pompeia fica na Rua Clélia, número 93, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Ingressos local. A chegada a São Paulo é feita pelo quilômetro 231 da Via Dutra. 24 horas por dia, ao vivo. CCR FM, 107,5, Nova Dutra. O tráfego agora na Via Dutra. Rauta um 4 para 7, boa noite para você. Grande São Paulo. O sentido São Paulo 204, 206, Guarulhos com lentidão. A Marginal 227 ao 229, em São Paulo com lentidão motorista. Vale do Paraíba. O sentido Rio São José dos Campos, 146 com lentidão. O sentido São Paulo segue tudo livre. Sul Fluminense. Entre Resende e Paracambi, não há lentidão. Acesso a Porto Real, com a Tiz, quilômetro 290. A Penedo, Visconde de Mauá, quilômetro 310. Baixada, Fluminense. O sentido Rio 190 ao 185, Nova Iguaçu, lentidão. 181 ao 179. Expressa sentido Rio com tráfego lento. Faltam 3 para 7, boa noite. Não tem acidente. Pista molhada com chuva. Diminua a velocidade. E faça uma boa viagem. E faça uma boa viagem. E faça uma boa viagem. E faça uma boa viagem.